Música Citação por aplicativo de mensagem pode ser válida se der ciência inequívoca da ação judicial A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça A citação por aplicativo de mensagens já faz parte dos procedimentos em vários tribunais No TJ do Distrito Federal e Territórios, por exemplo, as intimações eletrônicas são realizadas depois da assinatura de adesão prévia e voluntária das partes no processo Além disso, ao fazer contato pelo aplicativo, o oficial de justiça confirma a identificação da pessoa que está recebendo a mensagem O advogado Pedro Teles explica que apesar de não existir uma lei específica que regulamente o uso do aplicativo uma resolução do Conselho Nacional de Justiça de 2017 uniformizou o uso de ferramentas tecnológicas para a comunicação de atos processuais Mas ainda é necessária a adição de uma lei federal sobre o assunto De fato é uma ferramenta que facilita muito para a própria máquina judiciária, para os próprios tribunais Essa citação poupa muito tempo de escrevência, de oficiais de justiça Então essa é uma realidade que existe A jurisprudência já vem há algum tempo aceitando esse tipo de comunicação processual Mas com algumas restrições e alguns problemas advindos dessa falta de regulamentação federal legislativa No STJ, os ministros da terceira turma concluíram que a comunicação por aplicativo de mensagem poderá ser válida se cumprir a finalidade de dar ao destinatário a ciência inequívoca sobre a ação judicial proposta contra ele O entendimento foi considerado pelo colegiado ao anular uma citação realizada por meio do WhatsApp Para os ministros houve prejuízo para a Ré, uma mãe que não apresentou a defesa em ação de destituição do poder familiar Na qual o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro foi julgado procedente O contato do oficial de justiça e a mensagem com o mandado de citação e a contra-fé foram enviados pelo aplicativo A Filha da Ré Mas não houve certificação sobre a identidade do destinatário A ministra Nancy Andrigue, relatora do processo, ressaltou que nesse caso a pessoa a ser citada não sabia ler nem escrever e diante da impossibilidade de compreensão do teor do mandado e da contra-fé o citando analfabeto se equipara ao citando incapaz aplicando-se assim a regra do Código de Processo Civil que veda a citação por meio eletrônico ou por correio nessa hipótese A ministra disse ainda que existem normas em comarcas e tribunais brasileiros com diferentes procedimentos para comunicação eletrônica o que revela que a legislação atual não disciplina e evidencia a necessidade de adição de normas federais que regulamentem essa questão com regras isonômicas e seguras para todos